para mil profissionais, professores e coordenadores. A maioria deles passou em concurso público e muitos deles têm especialização mestrada e doutorado. Eu quero saber o seguinte, qual a necessidade de se fazer uma prova de certificação para a progressão da carreira? A resposta do candidato Paulo Souto em um minuto e meio. Olha, eu acho que qualquer processo de certificação é um instrumento, a meu ver, absolutamente válido para coroar o que se chama meritocracia. Ou seja, permitir que as pessoas possam, através do mérito, ascender na sua carreira profissional. Eu não sei exatamente a que processo de certificação você está se referindo. Eu implantei um tipo de certificação no meu governo. Vários professores foram à certificação, foram promovidos, aumentaram o seu salário. Eu acho que, entre diversos mecanismos para melhorar a eficiência do serviço público, os processos de avaliação e certificação, na minha concepção, Marcos, são processos absolutamente aceitáveis. Eu quero dizer que, além disso, nós implantamos um grande plano de carreira para os professores, implantamos a certificação, inclusive, não apenas para professores, mas para diretores e para vice-diretores, e tantos outros avanços que foram feitos na área educacional. Creio que, nos países, há até um sistema ainda um pouco mais avançado, que é um sistema que permite o pagamento de um bônus por desempenho, além dos salários normais dos professores. Isso não implica que os professores vão deixar de ter os seus aumentos, mas que aumentos adicionais possam ser feitos através de um mecanismo que avalie a melhoria do desempenho dos alunos. E esse é um dos maiores objetivos de qualquer escola, melhorar o aproveitamento. Ok, candidato. Muito obrigado. A réplica agora é de Marcos Mendes, 30 segundos. Olha, para nós, o plano de carreira de vencimento é para todos. Então, nós implementaremos a progressão automática de 3 em 3 anos. Nós corrigiremos as distorções do seu governo e do governo Wagner. Nós investiremos em escola de tempo integral. A gente precisa valorizar os profissionais e os estudantes. Eu acho que a educação, ela tem que ter qualidade. A educação não tem que ser disputa. A educação não tem que ser segregação. A gente tem quase 70 mil profissionais. Já pensou você pegar e valorizar 3 mil e deixar mais de 60 mil de fora? Então, para a gente não. Eu acho que todos merecem respeito e todos merecem progredir na carreira. Tempo esgotado. Candidato, a réplica de Paulo Souto, 30 segundos. Eu acho que o importante são mecanismos de ascensão profissional normais e, além disso, outros mecanismos que premiem o mérito. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema em defender essa questão. Agora, é claro que, antes disso, nós temos que, através de uma valorização real do salário, permitir que os professores tenham uma melhor remuneração. Mas, na minha concepção, e, aliás, tenho conversado com muitos professores e muitos deles são favoráveis a esse tipo de avaliação. A esse tipo de avaliação. Eu acho que é uma questão de enfoque na administração e cada um tem um certo. Candidato, obrigado pela compreensão. Bem, o próximo a perguntar agora é o candidato Gedel Vieira Lima, que fará a pergunta necessariamente ao candidato Marcos Mendes, que foi o único que não foi perguntado duas vezes, além do senhor. Candidato Marcos Mendes, entre os 100 municípios mais pobres do Brasil, 26 estão na Bahia. Como o senhor pretende, em quatro anos, alterar essa realidade, se eleito governador do Estado? Candidato, um minuto e meio para a sua resposta. Ao longo de muito tempo, desde a década de 30 até agora, o que foi que se construiu? Nós construímos um sistema econômico que só privilegiou as grandes empresas e os grandes centros. Então, você tem aqui, você tem a concentração de quase 60% de toda a verba e toda a riqueza que a gente tinha na região metropolitana, no litoral norte e nessa região do Corre Côncavo. Então, todo o interior ficou completamente esquecido. E o que é que a gente tem? Nós temos um Estado iminentemente agrário, como um país iminentemente agrário, mas não se faz reforma agrária. Nosso presidente Plínio foi o único que está lutando e o único que se comprometeu em limitar as grandes propriedades. A gente, do PSOL, defende isso há muito tempo. A gente quer reforma agrária para incluir nossa população, para gerar emprego e renda. O que é que está acontecendo? As grandes concentrações de terra, e aí a gente vai justamente lá para o oeste da Bahia, São Desidério, Barreira, você tem concentrações de terra que chegam a 400 mil e até 200 mil hectares. Essas pessoas estão sendo expulsas justamente de suas terras. Vários pulseiros, estava na jornal à tarde, o pessoal de Barra sendo expulso de maneira escandalosa. Então, nós, para isso, a gente tem que investir em uma coisa real que vai gerar emprego e renda. Reforma agrária, botar o nosso povo no campo, distribuir a terra, gerar emprego, distribuir verdadeiramente a renda. Réplica do candidato Geddel em 30 segundos. Olha, de forma objetiva, nós temos uma proposta. Selecionar os 100 municípios com o menor IDH, em desenvolvimento humano da Bahia. Investir em 4 anos com metas estabelecidas maciçamente em educação, saneamento, em infraestrutura, de uma forma geral, de estrada, saúde pública com qualificação. Pagar, complementar com o recurso do Tesouro do Estado, resgatando a promessa que foi feita em 2006 e não cumprida, o complemento do Bolsa Família nesses municípios, induzindo, inclusive, a que eles sejam gastos no próprio município. E ao fim dos 4 anos, teremos esses 100 municípios acima da média do IDH da Bahia. Obrigado pela resposta. Tréplica de Marcos Mendes, 30 segundos. É interessante acontecer uma coisa que a gente sempre discute. O semiárido do Baiano, ele é completamente esquecido. Em torno de quase 70% é de região semiárida. E você tem a transposição. A transposição, a única coisa que conseguiu gerar, sabe, foram os outros, um outro grupo de excluídos, os atingidos pela transposição. A gente precisa fazer investimento pesado, inclusive, a otimização de água, que foi, inclusive, o tema do meu mestrado. A gente precisa, inclusive, levar condições de vida àquele povo. Não só no semiárido, mas no oeste da Bahia, no extremo sul, no baixo sul. Então, isso a gente vai fazer com muita tranquilidade. Obrigado por sua resposta. O próximo a perguntar agora é o candidato Luiz Bassuma. O candidato, o senhor só pode escolher o candidato Gedel Vira Lima. Ou Marcos Mendes, perdão. Ou Marcos Mendes, os dois. Então, eu pergunto a Marcos Mendes. 30 segundos para a sua pergunta, candidato. Eu quero voltar ao problema da violência, que é gravíssimo. É o pior problema da Bahia, de assustar as pessoas. Mais ou menos 600 mil armas clandestinas têm na Bahia. Esse governo não implantou nenhum posto de desarmamento. E também não cumpriu a lei da anistia, como você mesmo disse, que são os policiais militares que estão até agora aguardando. Aqueles que foram punidos injustamente em uma greve e não voltaram no governo do PT, que deveria dar um exemplo. Como é que o seu governo vai tratar essa questão? Candidato, o senhor tem um minuto e meio para a sua resposta. A pergunta é interessante, porque com esse processo de violência, quem está sendo morto justamente nas periferias da cidade é o nosso povo negro. Nossa juventude negra está morrendo. Então, a primeira coisa que a gente quer dizer é o seguinte, não adianta investir pesado com esse governo em repressão. Você viu o que foi que ele falou aí em relação ao craque? É cadeia ou caixão? A gente pensa diferente. Eu acho que é inclusão, é distribuição, é recuperação. Você não tem nenhum tipo de centro de recuperação na Bahia, o que é um grande absurdo. A gente vai investir em centros de recuperação. A gente quer investir em saneamento ambiental, escolas, em tempo integral, esporte, cultura, lazer. Eu acho que é isso que inclui as pessoas. Primeiramente, a gente tem que trabalhar com trabalho preventivo. Depois a gente vai valorizar o quê? Os nossos profissionais da área de segurança. E aí, por isso, a gente quer fazer essa equiparação. É um absurdo. Nós temos o sexto PIB e nossos policiais militares e civis ganham o quê? 20º, 22º, pior salário do país. A gente quer, inclusive, que eles ganhem igual o pessoal aqui de Sergipe, que está entre os cinco melhores salários do país. A gente vai investir nisso. Os equipamentos de proteção individual, colete balístico, armamento, que isso não tem. Às vezes, um colete balístico utiliza seis, sete, oito pessoas. Então, vamos investir pesado nisso. Então, a gente tem que investir em duas coisas. Prevenção e qualificação de nossos profissionais. Então, a gente fazer isso com muita tranquilidade, porque isso, na verdade, é uma grande meta do pessoal e todo mundo já sabe disso. Réplica do candidato Bacchuma em 30 segundos. Quando São Paulo atingiu caindo, vem caindo índice de violência e hoje é 10 em cada 100 mil homicídios, Salvador explodiu para mais de 60. É a cidade que mais mata no Brasil. O Partido Verde quer inaugurar a Secretaria da Paz e da Segurança Humana, além de inteligência policial, promover a cultura da paz. Aí sim, vale a pena fazer propaganda, campanha, gastar para sair da violência. Violência só gera violência e gerar a cultura da paz, que é perene. Aí sim, inteligência com paz, você vai valorizar os policiais. A maioria são bons policiais. O seu tempo está esgotado. Perdão por interrompê-lo. O seu tempo se esgotou. A tréplica do candidato Marcos Mendes em 30 segundos. Pois é isso. Outra coisa importante também é que nossos policiais acabam convivendo justamente com os bandidos. Então, a gente quer investir justamente em habitação para esses policiais. A gente quer valorizar eles de norte a sul, leste a oeste. Você vê que as pessoas estão completamente abandonadas no interior. Você vê que a violência está saindo daqui do grande centro urbano, da grande capital e indo para o interior. Então, a gente quer investir também no interior. A gente quer valorizar o interior. Você vê que não tem policiais civis, não tem agentes, não tem escrivão. Então, além de contratar esses escrivão de policiais civis de 97, a gente quer abrir um novo concurso público. Porque tem uma deputada de quase 5 mil pessoas. Seu tempo. Muito obrigado. Bom, a vez agora de perguntar é do candidato Jacques Wagner. E o senhor sabe que só pode perguntar para Geddel Vieira Lima. O senhor pergunta em 30 segundos. Candidato Geddel, o senhor foi, como eu, oposição ao grupo político que dirigiu esse Estado durante 16 anos e que nos deixou um gargalo de infraestrutura incomensurável. Esses dias o presidente Lula deve estar aqui assinando a ordem de serviço da Ferrovia Oeste-Leste que terá o Porto Sul e o novo aeroporto de Ilhéus na ponta. Eu queria ouvir sua opinião sobre essa grande obra de infraestrutura logística para o nosso Estado. Candidato Geddel responde em um minuto e meio. O presidente Lula é um presidente que tem feito um grande trabalho no Brasil e aqui na Bahia. Todas as grandes obras que existem na Bahia são exatamente feitas pelo presidente Lula e pelo governo federal. E tomara que a Oeste-Leste, depois dessa ordem de serviço, possa avançar com a rapidez necessária. O Porto Sul, evidentemente, eu ainda tenho preocupações. Vejo ser apresentado como algo que está sendo efetivado, mas nem licença ambiental ainda tem. Ainda há muitas discussões para serem tratadas. O terminal privado não avançou, a parte pública do Porto, muito menos ainda. Portanto, essa é uma questão que nós temos que trabalhar todos na Bahia para ajudar o presidente Lula a viabilizar essa obra. Eu acho que o governador do Estado, o futuro, ele tem, por exemplo, uma alternativa imediata a tratar. Com cerca de 200, 260 milhões, criando uma saída ali por Uruçuca, você pode requalificar o atual Porto de Ilhéus, viabilizando o aumento da sua capacidade de movimentação de cargas para alguma coisa em torno de 1 milhão de toneladas, da mesma forma que qualificar ali como terminal turístico, com rapidez, com a pressa que a Bahia exige, de forma a estimular o turismo ali naquela região. Mas o presidente Lula merece o nosso parabéns pelas grandes obras que tem realizado aqui na Bahia. O senhor tem um pouco mais de tempo, mas não vai dispor desse tempo agora. É a réplica do candidato Wagner em 30 segundos. Não, só queria reafirmar que eu me sinto muito orgulhoso dessas obras todas no Brasil e na Bahia, porque sustenta esse projeto político capitaneado pelo presidente Lula há mais de 30 anos. E é óbvio, o nosso Estado tem uma baixa capacidade de investimento, da ordem de 1 bilhão de reais por ano, e se não for com o apoio do governo federal, as grandes obras de infraestrutura são difíceis de serem tocadas apenas pelo Estado, e eu tenho certeza que a Ferrovia, o Porto Sul e o novo aeroporto estarão concluídos dentro dos próximos 4 anos. Vamos à réplica de Gedel Vira Lima, 30 segundos, candidato. Eu não participo do projeto do presidente Lula há 30 anos, mas tive o privilégio de ser escolhido seu ministro e trabalhei nos últimos 3 anos, trazendo obras fundamentais aqui para a Bahia, que não estavam, inclusive, andando antes da minha chegada. Por exemplo, a barragem do Gasparino, que vai permitir acúmulo de 50 milhões de metros cúbicos de água, viabilizando essa região do semiário da Bahia, ali no raso da Catarina, privilegiando vários municípios. A adutora de água aí de Guanambi, prometida há tantos anos e que nós conseguimos tirar o papel, os tubos já chegaram, as obras civis vão ser viabilizadas. E tantas outras obras aqui em Salvador e em todo o Estado feitas pelo Ministério da Agração Nacional. Obrigado, candidato. Obrigado. Nós encerramos aqui o segundo bloco desse debate entre os candidatos ao governo da Bahia. Depois do intervalo, tem mais perguntas entre candidatos. Eu te vejo aqui logo depois dos comerciais. Eleições 2010. O voto na Record. E aí E aí E aí E aí Obrigado.